A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como assim? Boa ideia, Little Foots! Isso aqui parece assustador! E estreito! Exatamente! É estreito demais para o garra vermelho! A CIDADE NO BRASIL Pentuço, parem de nos atrasar! Uh! Foi por pouco! Estamos salvos! Por enquanto! Esse por enquanto pode terminar antes que imaginamos! A CIDADE NO BRASIL Acho que eles não conseguem nos ver aqui Mas eles são ótimos varejadores Ficaremos bem enquanto ficarmos juntos Tá bom! Juntos! Pra que eles nos devorem juntos? Onde será que eles estão agora? Eu vou ver Cuidado! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, cadê vocês? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não se mexam, o garra vermelho não pode nos ver se ficarmos parados É, mas ele ainda pode nos farejar Olha! Estamos pertinho da caverna das várias fósseis Mas se formos até lá, corremos perigo Venha pra cá, tente se acalmar E se ficarmos presos aqui Aquele malvado é te assustar É muito grande pra enfrentar Tudo vai ficar bem Pois os amigos vão chegar Não fique assim, você verá Tudo se resolverá Te resolverá Te resolverá Aqui! Aquelas raízes e galhos! O carro vermelho não tem como passar! Littlefoot! Eu fiquei muito preocupado com você. Sabia disso? Me desculpe, mas quando eu vi o Squish derrubando aquelas árvores, eu tive uma ideia. Isso não é um bom motivo para ser devorado. Podemos usar as árvores para salvar o Dentuço e a Patassaura. Isso ainda não é um bom motivo para ser devorado. 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 Parece que tem mais alguém nas cavernas secretas. É, só tem um jeito de descobrir quem é. Aquele buraco que o Spora fez está bem maior. Aquele lá é o misterioso além. Já tem mais um jeito para você ser devorado. Não é uma quantidade que Father agraria dentro da parte. одas, mas você nunca quer saber seувставля. Não! Não posso até agarrar os dentes afiados pelo céu! Não posso acel Não! Não! Rápido, por aqui! Como vamos tirar os dentes afiados das cavernas secretas? Bom, nós não podemos levá-los em direção ao grande vale. Eles têm que sair por onde entraram. Não molhe! Ele não está nos devorando? Ele está preso nas pedras! Estaremos seguros enquanto estivermos longe das garras dele.